Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Eu começo do jeito que cê quer e cê vem rebolando por cima de mim Eu começo do jeito que cê quer e cê vem rebolando por cima de mim Terra, eu também erro, mas mesmo assim eu não faço essas merda que cê sempre faz Você sempre me julga e me perturba achando que eu não sou capaz O seu ego é maior que sua bunda, disso nós dois não discutimos mais Porque você sempre acha que tá certo, inclusive cê tá errada demais Mas se eu não faço essas merda que cê sempre faz Você sempre me julga e me perturba achando que eu não sou capaz Você sempre me julga e me perturba achando que eu não sou capaz Não é mesmo assim, não é mesmo assim, eu não faço essas merda que você sempre faz Não é mesmo assim, não é mesmo assim, eu não faço essas merda que você sempre faz Caco de vidro espalhados no chão por causa da foto que tava na estante Que está de louco expressa opinião como se isso tudo fosse um tsunami Cervejame no clã em cigane do que tava na sua cabeça de ontem Por causa das paranoias da sua cabeça vai ficar guardada na estante Por causa das paranoias da sua cabeça vai ficar guardada na estante Caco de vida espalhado do chão por causa da foto que tava na estante Que está de louco, expressa opinião como se isso tudo fosse um tsunami Cê vê chama e não clane se gane do que tava na sua cabeça de ontem Por causa das paranoias da sua cabeça vai ficar guardada na estante Cê vê chama e não clane se gane do que tava na sua cabeça de ontem Por causa das paranoias da sua cabeça vai ficar guardada na estante